E aí mano, se ligou no bagulho doido mano, falta pouquinho pra gente chegar a 10 mil seguidores lá no insta, tá ligado? Então se você quiser fortalecer o bonde do 8, aí já segue lá o general que pra gente bater essa metinha de 10 mil seguidores, pô, BD8, tá ligado né mano, tamo junto Música Calma aí, calma aí, não sei quem tá fedendo mais, você é o lixo, você é o canal do general Ué, mas ali não é o lixo não? Não, ali é o canal do general E quem é o lixo? Você Ih, qual foi, tá rindo de quem? Só porque eu sou cheirosinho aqui no azeite, pô Ah, tia Ah, quer dizer, o cheirozinho mesmo Ah, não, amor Meu Deus do céu Cheiro de CC, mano Que? CC? Cheiro de queijo Queijinho? Verdade, mano, é o queijinho, né? Meu Deus do céu Ah, 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 tem como é que você é em particular aí, juro, dá licença aí Ah, amor Pera aí, tá, meu amorzinho Caralho, tá de sacanagem mesmo Eita, pô, esse cachorro aqui, esse demônio aqui Deixa ele Caralho Outro dia ele tava mostrando o cu pra mim, ó lá Não pode me ver que mostra o cu Peida nele, peida nele É o que? Peida nele, quer, mano? Eita, desgraça Que cachorro do demônio é esse aqui, mano? Que que é? Aí, Juju, na moral, tá ligado Assim, cu tcharra, tá, pá Todo mundo da comunidade sabe, tá ligado Sabe o quê? Ah, que eu tenho um sentimento assim por você, tá ligado Aí os caras ficam falando assim Aí já vai pedir ela em namoro quatro, sei o quê Pá, tá ligado Aí É o quê? É, quer dizer Ah, não, tranquilo Aí, tá ligado Eu queria saber assim Se você aceitava a gente namorar, tá ligado Ai, meu Deus do céu Então, Juju Eu tô com um pouco de vergonha, pô Se quiser Então, deixa eu te falar Você sabe que Ah, é complicado, né Agora que eu descobri que eu sou irmão do bala bala E Eita, mas Você é um amigo dele É verdade, né Mas nem precisava saber isso A gente ficava meio que escondido dele assim, sabe Então, né Tu sabe que eu sou Bi, né É, é o quê? Eu sou bi Bi? Bi, bissexual, rapaz Ah, é Isso faz... Sabe que eu tenho meio que um caso com a olhão ali, né É E isso não... É, checa com checa? É, de vez em quando a gente faz um negócio Caralho, perfeito Tá ligado Eu assisto só isso no Redditube, mano Porra Caralho É, então Aí, tipo Se isso não te incomodasse No fundo, no fundo Assim Se você tomasse Três mil horas de banho Quem sabe assim Eu até pensaria em namorar com você Não mais? Só um banzinho Só um banzinho Não dá não Não dá não Um banzinho Um banzinho Eu resolvo agora, filho Isso aí não é problema pra mim, não, filho Calma aí, então Caralho, mano Eita, desgraça Fogueteiro Filha da puta Me acordou, mano Caralho, mano Na moral, tio Eu jurava que eu ia tomar um banzinho Pra namorar Juju Tá ligado Naquele pick Na moral, mano Cansei dessa vida, tá ligado Vou tomar um banzinho agora, mano Vou me regulhar nesse bagulho aí, tio Fica vendo Caralho, tio Fica vendo Se eu não vou Vou até guardar uma aqui Na cintura É agora, tio É agora, mano Caralho Caralho Eita, foguete Oxe, como assim, mano Caralho, não tô entendendo nada, mano Não, na moral Eu vou nem dormir, tio Eu vou lá pro barzinho Tá ligado Tomar uma breja gelada Ih, quem se manda daí, mano Caralho, compadinho Que porra é essa aí Quem é isso aí, mano Deixa eu ver quem saquei Filhão É hoje, paizão É hoje o que, porra É o que? Que porra é essa? Ah Caralho Que é isso? Caralho Ah, não Mas de novo não, mano Ah, não, mano Na moral Na moral mesmo Será que eu tô Eu tô Eita porra Não, agora tá diferente Tá tiro Chupar o maluco Não, não Será que eu tô Acho que eu morri, mano Será? Deixa eu morrer aqui Ai, 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 ai Ai, caralho Ai Caralho Caralho Ai Que porra Que porra, mano Pelo menos Ai, dor Eu tô sentindo, né Não, deixa eu ver aqui Se aquele filhão vir com essas brincadeiras chatas aqui Eu vou passar ele agora, filho Na moral Deixa eu ver se não tem ninguém aqui Não, vou passar correndo aqui, mano Ai Caralho Vamos lá, outra aqui Ai Caralho, mano Você é louco, tio Deixa eu voltar um rapaziada aqui Que eu quero dar um papo Sem cuchara, tá ligado? Olha lá, filhão E aí, filhão? É isso, tá ligado, paizão? Entendeu, mano? Cada um vai pra uma esquina aí, mano E fica na atividade E aí, paizão? E aí, tá ligado? Ô, tu tava Tu tava andando de corpo de bombeira? Eu tenho cara de bombeira agora, rapaz Eu sou bandido, rapaz Ah, mano Pois é, mano Tu viu o bala-bala por aí? Pô, paizão Acho que ele não chegou ainda não, tá ligado? Cara Eu queria bater o maior papo O maior papo reto, tá ligado? Com ele aí, mano Deixa eu passar aqui o rádio pra ele Ele está fedendo Ah, não É tu mesmo, já Ah, não Na moral Vou mandar isso hoje, filho Deixa eu passar o rádio aqui pro bala-bala Aí, bala-bala Tá na escuta, compadre? Eita, porra Ah, ela aqui, ó Parate, na moral Eita, porra O bala-bala com a oreona, mano E aí Só segurando, não é só segurando Ih, cara Tá atirando, é? Ah, o que? Única pessoa capacitada aqui pra defender a minha vida, tá ligado? Ela dá só uma orelhada, voa todo mundo Ah, meu Tá aí, pô E aí, olha só um fogueteiro aí Aí, cara Eita, caralho Pronto Aí, aí, na moral Se cu tcharra bala-bala Chega mais, mano Aí, tu me conhece desde quando, mano? Ah, desde quando tu era pequeno e tomava banho, né? Então, tá ligado? Aí eu tava... Aí eu sonhei com a Juju É o quê? É, não, pô É... Sonhando assim com a Juju, assim A gente tava trocando tiro, tá ligado? Não... Tipo, eu e ela trocando tiro com o cara, tá ligado? A gente tava junto Entendi Na broderagem, né? É, na broderagem Broderagem, tá ligado? Aí ela falou assim Toma banho, né, Juju? Toma banho, assim Porque tu tá ferrando demais Tá aguentando trocar tiro contigo aqui do lado Junto contigo aqui, tá ligado? Aí eu tava pensando assim Porra, mano Nesse tempo todo, tá ligado? Realmente eu nunca tomei um banhozinho Depois daquele trauma lá, sei o quê Mano, na moral Acho que eu vou tomar um banho agora, tio Tá na hora mesmo, hein, doidão Na moral mesmo, tá ligado? Tô precisando... Vindo esse reacha aqui Tomar um... Mergulhar mesmo, pô Não foda-se, tá ligado? Tá ali mesmo? Aqui mesmo, mano Tá ligado? Não, mano Não, mano Não, mano Tem que ser um... Cara, é uma ocasião especial Tem que ser num lugar especial, tá ligado? Será, mano? Por que tu não tenta tomar banho lá na tua casa lá do teu pai? Tá na minha casa... Na casa... Porra, a casa do meu pai, mano Porra de pau Eu só vivia tomando banho naquele banheiro rosa lá, mano Porra É, mano De repente você lembra da infância E o teu trauma vai embora, tá ligado? Porque se você for se jogar no rio Tu não vai conseguir Porque os polícia te jogou no rio, tá ligado? É verdade, mano É verdade Mas, mano Tipo assim Eu tive um sonho bem estranho, tá ligado? Tem como tu me dar um soco assim na brotheragem mesmo? Ah! Porra Tranquilo que tu não pediu antes Ai, ai, ai Tá banho aí? Caralho Tá sangrando um pouquinho Caralho, bala, bala Soltou os dentes, hein? Deixa eu ver aqui É, ficou só molezinho Caralho Porra, mano Pra que essa força toda, tio? Ué, tu pediu pra eu dar um soco, caralho Tu acha que quando eu dou soco, eu dou mesmo Aqui é de verdade, né? É de mentira, não, caralho Caralho Tô sonhando não Ainda bem, mano Na moral, tio Aí, na moral Cinco tcharras mesmo Mano, vai lá no teu guarda Vou pegar a tua melhor roupa pra mim Que eu vou tomar bante Ah, não A melhor roupa A melhor, a melhor, mano Demorou Segura que nós vai lá Pode ir pra, mano Caralho Vou passar o rádio aqui pra Juju, mano Passar o telefone aqui pra ela Se afastar aqui, né? Pra ninguém escutar Ah, filha, olha lá Tudo curioso, olha lá Eu pensei que eu não tô ligado Olha lá, vai lá, vem Olha lá, vai lá, vem Caralho Vou até dar uma disfarçada aqui Eita, desgraça Fogoteiro, filha da puta Me assustando Ah, é, filhão Tranquilo? Tudo bom? Tudo do mech, mano Fogeteiro aí, paizão Fogeteiro tá em dia, né? É, fala aí O que tu quer falar comigo, paizão? É, é que eu Pode espalhar na comunidade aí Que eu vou tomar meu banho, tá ligado? É o quê? É o quê? Ah, não Tá de caô, né, paizão? Tá de caô, né, paizão? Caralho É essa porra aí Essa porra aí mesmo É o quê, mano? Não precisa disso Pera aí, que tu vai ver Caralho Olha os caras Vai tudo atrás dele Caralho Você é louco, mano Deixa eu passar aqui Um rádio aqui pra Juju, mano É, paizão É o quê? Eita, faz isso não, pô Faz... Eita, desgraça Era só um Mas foi os dois, né? Eita Porra, viado Ah, não Os caras estão bem de vida Estão bem Estão bem Caralho Morreram, mas passaram bem Tá de GG, mano Deixa eu passar o rádio aqui pra Juju Aqui Vou ver aqui Ah E aí, Juju Salve, salve Fala, boca de lixo É o quê? É, e aí, Juju? E aí, tranquilidade Suave Aí, na moral Tive um sonho com você, tá ligado? E qual foi, tio? Não, pode ficar Mac aí Que esse rádio Que eu toquei a frequência, tá ligado? Tô na frequência diferente aqui, mano Pra galera aqui não escutar, tá ligado? E aí, filhão Tem como eu desligar aí, pô E pronta a frequência aí Não mostra pro Balabala não, beleza? E Balabala Ok Não, pô Não, não, Juju Relaxa O Balabala tá Escolhendo umas roupas ali, tá ligado? Porque tipo assim, mano Ah, eu sonhei com você, tá ligado? Que eu pedi você ir namoro E você falou assim É o quê? Se eu tomasse banho e tal Você aceitava Calma Peraí, filhão Tô atrapalhando o romance Ah, já é, pai Ah, mas, Juju Ah, tá ligado? Não, mãe, não tô entendendo não Eu aceitei namorar com ti Pra você tomar banho Não, se eu tomar banho É, mano Eu queria saber assim Se isso procedia, tá ligado? Porque Minha mãe falava assim Ah, quando o cara sonha O sonho pode se realizar, tá ligado? Ah, não sei, não, hein? Ah, é, mas Tipo É, tipo Eu teria que ver você de banho limpo, né? Vai que de repente Sei lá, né? Mas Não, não Eu, eu Pensar em namorar contigo Que eu imagino você fedendo Não, não dá Ai, então não tenho Me ferrou, paisão Caralho, filhão Não, mas você já é o suficiente já, pô Só quer, só quer ver meu cheirinho novo Não, tranquilo, pô Tranquilo, mas É, tem que ver se bate a química, entendeu? Não, relaxa que é essa química aqui Eu vou, vai O armamento químico aqui A gente vai perder, tá ligado? Relaxa aí que Mas, mas, relaxa, pô De boa então Pode ir pra Mac Mac Não, tranquilo Daqui a pouco chega aí Todo cheirosão, pô É nóis Porra, filhão Tu tá de sacanagem, pô Escutando essa conversa toda aí, mano Eita, pô Caralho É o bola a bola Chegou ali, ó Vou até descer aqui da laje É louco Caralho Quando eu desço aqui Calma aí Ai 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 Caralho Caralho Quase caem na água aqui Desgoto aqui, caralho É bala a bola, cara Desliga essa porra aí, tio Caralho Caralho Quer mandar no meu som agora? Ó, mano Quer me fuder Tu me beija, caralho Ih, calé, pô Ô, música da Paraíba, caralho Caralho E aí O pano tá aí? Aí, peguei a melhor roupa Melhor tipizante Tá tudo aqui, ó E o sabonete Fofinha Aquele de bebê Aquele que desliza gostosinho Lá, brudinha Pra me dar banho, né? Pode deixar que eu vou esfregar Na toda a sua espécie Pode Que papo é isso aí, tio Aí, pai, você não vai saber Com o que ele tava falando No rádio ali Não, não Deixa aí, filhão Qual foi? Qual foi? Qual foi? Aí fica de x novando aí Não, com dona Maria, pô Pela benzer Pela benzer, pô Dona Maria Pra benzer depois do banho Tá ligado? Nessa nova etapa aí Boga, boga lá? É, bora, né? Boga, boga Aê, filhão, te vira daí, hein, mano Já é, pai, não Bora, orilhão Caralho, tio namorado Bora, filhão Caralho, bala, bala Boga, boga Nada, não A partir de agora Você vai sentar na cabeça Tome na batida Termine o feto Tome no vidro do pico verde Você vai sentar na cabeça Ah, essa aí é braba, hein? Essa aí é braba, né, mano? Falei, para Está doido Você vai sentar na cabeça Para que está doendo, hein? Ah, ah Aqui, aqui mesmo Aqui mesmo, mano Aê, deixa aqui, mano Eita, guardaram aqui, né? Eita, aqui era Aqui Aqui é raiz, viu? Porra, mano Dá, dá, dá Aquela época É isso aí, cara É uma merda Eu não quero fechar, porra Caralho, compadre É isso Bate lá, bate lá Caralho, vai derrubar a porta, bala, bala Ah, tá ligado, né? É, é nós, porra É, senta aí É o quê? Eita E aí, véi, beleza? Não, não Não precisa disso não, pô Ah, o que que foi? É que tipo assim, tá ligado? Meu pai É o dono Era, né? Que ele morreu, né? Teu pai é o dono? Eu sou teu pai? Não, não Ele era o dono, tá ligado? Dessa casa aqui, pá Tá ligado? Ah, eu conheci aquele vagabundo Ah, conhecia Porra, mano Conheci esse vagabundo mesmo É, é mesmo Meu pai queria prender ele várias vezes É, e teu pai era mó coxa, fodido, mano Aí, aí, na moral, tio, tá ligado? Aí, tipo assim Eu tenho um probleminha, tá ligado? De banho Perdoa, né, meu querido? É, é o menino ali que tá felando Aí, eu queria ver se eu podia usar seu banheiro, tá ligado? Eu até dava um dinheirinho pro senhor aí, de boa Ele quer caralho 10 reais a hora, entendeu? 10 reais a hora? Não, tranquilo, pô Mec, mec O menino aí, ó Vou pagar uns 300 reais aí, jovem Tu não vai levar só uma hora pra tirar essa nhaca toda É mesmo O menino ali que tá com a camisa ali Que cai ali, ó Vai te dar a beira aí, tá? Eu vou dar porra, né, mano Ah, desboça aí 300 conto aí Depois eu te dou Pode ser Tá à vontade, hein É, não Fica à vontade Quer ajuda, Alain? Não, vou só Precisa não, pô Caralho, quer ajuda Quer não, mano? É, tá do mesmo Caralho, mesmo jeito Aqui que A última vez que eu vim aqui, ó Meu pai guardava essa arma ali, mano Essa bagunça aqui mesmo Caralho Peraí, peraí que eu vou dar um mijote rapidinho, então Porra, mano Era aí, doidão, porra Ó, balaba Qual foi, mano? Rapidinho, mano Peraí que eu vou botar pra fora aqui Zip Peraí, peraí, peraí Não, de boa Vou tirar a camisa aqui Caralho, é um cavalo, é? Tá desgraça, mano Porra Vou tirar a camisa aqui, mano Aí, bala, bala Caralho, porra Bora, pô Já tirei minha camisa aqui já, compadre Bora, bora É Aí, caralho Eita, porra Aí, a hora Eita Ei, caralho Que porra é essa, tio? Esse era ruim, hein? Eita, porra Ninguém tá aguentando Que porra é essa aí, João? O que? Tá saradinho Sei não É, porque eu nunca tirei a camisa, não, pô Ninguém me viu, tá ligado? Mas eu vou Eu vou no bomba Não, pô Eu não gosto desses negócios explosivos, não Eu acho a maior ideia errada aí Mas esses negócios que explode Aí, dá a descarga pra mim lá Que eu esqueci, valeu? Eita, porra Tá fedendo pra caralho, mano Eita, ainda bem que o bicho tampou, né? Caralho, compadre E agora, mano? Eita, faz tempo, hein? É, eu só vivi aqui Pato, mano, banho Batei no vários, tá ligado? Pra grant Tá ligado, mano? Mas boga, boga, mano Chegou o grande dia Caralho, mano Aí sim, ó Cê é louco, tio Vamo ver lá Que a rapaziada vai achar Ó Caralho, compadre E aí, salve, salve Cara, aí, mano? Esse aí Aí, ô, ô, cara Cadê o, cadê o, cadê o, cadê o João? É Cadê ele? O João Cadê? Ô, ô, fala, fala Fala que eu vou lá matar O quê? Fala, fala Sequestrava, salva Ué É, o João Caralho, tá demorando pra cá E aí, parceiro, tranquilo? Pô, cadê o João, mano? Que não sai desse banhão, mano? Não, sequestrava É, sou eu, pô É, não, o João fede, tá ligado? Esse cara aí tá cheirosão Que tipo de perfume que tu usa, mano? Caralho, tá cheirosão Cheirosão, é? É o que tu botou na mochila Aí, na moral, se eu fosse mulher Eu namorava contigo, hein? Isso é ignorante Ô, caralho, sou eu, o João, pô O João aqui, ó Vamos lá, vamos lá, pô Ó aqui, arma do meu pai aqui Arma do meu pai aqui, pô Aqui, ó Sou eu, mano, ei Ei, pô Caralho Caralho Vai do banheiro aí, ô, viado Não tem ninguém, não Vai entrar aí, caralho Ué Meu Deus do céu, mano O João derreteu na água, mano Meu Deus do céu A sujeira derreteu junto com Não, ei, eu sou o João, mano Ué Você é o João? Só eu, cara Não, não, o João, o João, ele, só ele sabia a resposta dessa pergunta A qual? Baby do baby, baby do biruleibe, leibe Vai tomar no cu, rapá Ih, cara, ele mesmo Ah, caralho, viado Eita, porra Caralho, porra Não, porra Caralho, qual foi, maluco Qual foi, não, não Tá de boa, porra Caralho Caralho, viado Que isso, mano Tá de cheiro Olha Caralho, graças a Deus, mano Graças a Deus Aquele fedor foi embora Hum, cheio de lavanda, hein Rapaz, viu Eu gostei também, pô Gostei também, tá ligado Ai, minha roupa ficou bonita Caralho, ficou mesmo Não, vou devolver, não, é minha agora E tu o que, rapá? Boga, volta, volta, volta Meu dinheiro, meu querido Aí, valeu, velho Valeu, obrigadão, aí O dinheiro, rapaz O dinheiro, velho Vou te dar o dinheiro aqui Olha pra cá, velho É o dinheiro aqui, ó Não, faz sinal, pô Caralho, vai desmaiar Toma o dinheiro aqui, ó Eita, desmaiou, velho Eita, caralho Bala, bola, tá fome, meu mano Boga, boga Caralho, mano Cê é louco Eu nem tô acreditando, não Caralho, vamos, vamos Que eu tenho que tomar o banho, pô Daqui a pouco Ué, acabou de tomar banho, cara Não, pô, mas, porra Eu já tô suei essa carreirinha Que eu dei aqui, né Caralho Tá achando que é assim, é? Boga, boga É o condomínio tomar banho de piscina, então Boga, boga, meu No boga, ladrão